Pessoal do Voar 737, tudo bem com vocês? Mais uma vez a bordo aqui do 737-800. E hoje para nós fazermos mais uma normal take-off, porém pessoal, essa vai ter uma diferença. Nós já vamos fazer a decolagem com o V-Nav e com o L-Nav acionados, certo? Nas decolagens anteriores que nós vínhamos fazendo aqui no simulador, eu não estava decolando com o L-Nav e nem com o V-Nav já acionado, né? Tem até uma normal take-off lá no YouTube. Então essa é um pouquinho diferente, ela é um pouco mais automatizada, digamos assim, mas ela é bem bacana e nós vamos praticar ela aqui no simulador, beleza? Então eu vou passar agora aqui para o simulador para vocês darem uma olhadinha em algumas questões, tá ok? Bom pessoal, estamos aqui no ponto de espera, certo? Da 09 da esquerda de Guarulhos, tá ok? E, bom, algumas questões, tá? Vejam que aqui no MCP nós já estamos então com o V-Nav e o L-Nav acionados, bem como com o Auto Throttle, certo? Isso pessoal, eles já foram acionados, tanto o V-Nav quanto o L-Nav quanto o Auto Throttle, lá durante a programação do FMC. Então assim que você tem todos os procedimentos setados no FMC, o V-Nav e o L-Nav, eles já vão ser possíveis aí de ser acionados. Se você não tiver nenhum procedimento setado no FMC, a hora que você tentar acionar o V-Nav e o L-Nav, como eles buscam as informações aí do FMC, né? Então eles não vão ativar, perfeito? Então tá ok. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, pessoal, aqui no FMC é o seguinte. Então lembrando, né, que o... Nesse caso eu vou ser o Left Pilot Seat, o comandante, e eu vou estar fazendo a decolagem, então eu vou estar sendo aí o Pilot Flying, tá ok? Então sempre na página, o Pilot Flying, o FMC vai ficar na página Take Off, certo? E o Pilot Monitoring, o FC, o FMC vai ficar lá na página Legs, legal? Então pessoal, seguinte, aqui, até no vídeo sobre... No vídeo que eu havia feito anteriormente sobre... Opa, deixa eu passar para cá. Sobre Acceleration Altitude, eu me equivoquei e é o seguinte. Vindo aqui na Take Off, página 2, todas as altitudes, tanto de Acceleration Altitude, Trust Reduction, e Engine Out Acceleration Altitude, eles são AGL, tá? Lá no vídeo eu havia comentado que a Acceleration e o Engine Out seriam em PES, mas na verdade não é, tá? Então aqui estamos utilizando o padrão da Gol, 800 pés AGL, no caso para todas essas referências, né? Tanto Acceleration Altitude, Trust Reduction e Engine Out, que é esse EO, né? Engine Out Acceleration Altitude. Então todas aí, 800 pés AGL. Beleza? Legal pessoal, então vamos lá. Antes de nós ingressarmos na pista, como eu estou fazendo o papel aqui novamente, né pessoal, do Pilot Monitoring e do Pilot Flying, ao ingressar na pista nós temos que fazer aí alguns procedimentos, que são os Running Entry Procedures, tá ok? Então, eu vou passar aqui para a câmera do primeiro oficial, certo? E vejam que, aqui nós estamos verificando as luzes da aeronave, certo? Estamos verificando aqui as luzes da aeronave e nós vamos fazer o seguinte, para ingressar na pista, temos que colocar as Landing Lights, certo? As Fixed Landing Lights na posição ON, elas ficam lá mais ou menos em cima da cabeça do comandante lá, né? Então, as Fixed Landing Lights em ON, certo? A Taxi Light, aqui ela estava em ON, que estávamos fazendo o taxi, né? Estávamos parado, ela fica em OFF, ao dar início em Taxi, Taxi Light ON, perfeito? Legal. Então agora, Taxi Light ON, Position Light, aqui pessoal, Position Light, ela está na posição Steady, a Steady são as luzes de navegação, a vermelha e a verde lá na asa, certo? Então agora que nós vamos entrar na pista, elas vão para a posição Strobe and Steady, ou seja, ela é toda para cima aqui, tá? E para ingressar na pista, e todo o voo, né? Até nós sairmos da pista novamente lá no aeródromo de destino, aí sim lá nós passamos de novo as Strobe Lights aqui para Steady novamente. Então durante todo o voo nós vamos ficar aí com as Strobe Lights em ON, certo? Anti-Collision ON, né? Desde a partida da aeronave. Então nas luzes é isso que nós vamos fazer, isso nós estamos levando em conta, né pessoal? Que estamos fazendo uma decolagem de dia, certo? Então, Fixie Lane Lights ON, Taxi Lights ON, para a decolagem nós vamos colocar a Taxi Light em OFF, tá? Então eu já vou fazer isso aqui agora, porque depois o primeiro oficial iria fazer isso, né? Eu já vou deixar feito para não ter que vir para essa tela novamente depois. Engine Start Switches Continuous, normal, Logo Lights OFF, Strobe and Steady and Collision ON, Wing Off, Wheel Off, beleza. Também vamos vir aqui, pessoal, e fazer o procedimento que é o seguinte, colocar o Transponder então em TA Array, certo? Então aqui o Transponder, vamos girar o botãozinho, tudo Pilot Monitoring, né? TA Array. Beleza, outra coisa que o Pilot Monitoring vai fazer aqui no ND dele, ele vai deixar aqui, através do EFIS, ligado o Terrain, certo? Então, botãozinho Terrain ativado, que vai ficar ligado aí até 10.000 pés, nível 1.00. Então, beleza. Deixa eu voltar para a minha tela lá. Por minha, no caso aqui, o Pilot Flyer, né, pessoal, comandante, vai então usar o EFIS dele no modo radar, certo? Basta vir aqui no EFIS, aqui, né, o Navigation Display vai ficar com o radar ativado, então é aqui esse WXR, certo? Aqui no EFIS. Vejam, né, pessoal, aqui no EFIS WXR. Uma questão é, pessoal, que no PMDG ele não tem o radar, certo? Então, a gente não pode mostrar essa opção aqui no simulador, porém na vida real teria o radar ali funcionando, né? Então tá ok, pessoal. Então fizemos aí os Runway Entry Procedures, né? Acendemos as luzes correspondentes, ligamos o transponder, acionamos o radar, o radar meteorológico e o terrain, né? O radar de terreno, o GPWS, certo? Então agora vamos ingressar na pista. Estamos aqui no ponto de espera da 09 da esquerda, Guarulhos, novamente, né? Na Taxway Golf. E vamos então ingressar. Outra coisa que nós vamos fazer diferente agora, pessoal, das outras decolagens que nós fizemos, nós vamos fazer uma Rolling Take Off. O que é uma Rolling Take Off? A Rolling Take Off, ela não tem aquela paradinha logo depois de a gente ingressar na pista. Então nós vamos ingressar na pista e já vamos iniciar a decolagem, certo? Isso é uma Rolling Take Off, é uma decolagem sem parada. Beleza? Então eu vou passar agora aqui, eu vou focar aqui na decolagem, pessoal. para nós mostrarmos como é que é essa decolagem aí com o VNAV e LNAV acionados. Então vamos lá. Tirar o Parking Brake, ingressar aí na Runway, 09 Left, certo? Lembrando que é nesse momento, né, pessoal, os Runway Entry Procedures não teriam sido feitos ali anteriormente, né? Agora, o primeiro oficial estaria ali colocando, né, o Pilot Monitoring estaria colocando a... ligando as luzes, colocando o transponder, certo? Tudo é como é em dois, né? Dá para fazer simultaneamente, né? So, Runway, 09 Left, Heading, 09 Five, Rolling Take Off, 40% de N1, esperando os motores estabilizarem. So, Take Off. N1, Toga. Normal até aqui, né, pessoal? Vejam aqui no FMA que o LNAV e o VNAV já estão armados, certo? Check Trust, Trust Set. 80 knots, Cross Check, Throttle Hold. Ao ingressar na pista, pessoal, iniciar a decolagem, V1, Rotate. Ao iniciar a decolagem também iríamos disparar os cronômetros, tá ok? Só lembrando aí. Então, Positive Climb, Gear Up. Tivemos o Master Caution, vou cancelar, não é o objetivo do vídeo agora. Vejam lá, nossa... Vejam, pessoal, que ele já ativou o modo LNAV, certo? Ainda está em modo Toga. Ao passar aqui os 400 pés na GL, ele vai ativar também o modo VNAV. Então, nós vamos basicamente, com 400 pés, com 400 pés nós também podemos ativar já o nosso autopilot. Eu vou fazer isso agora para nós fazermos esse teste. E nós vamos basicamente monitorar aí a flap retraction, certo? Porque nós vamos estar com LNAV ativado, VNAV ativado, e a 400 pés, que é a nossa altitude mínima para ativar o autopilot, eu vou ativar o autopilot. Então, vejam lá o que vai acontecer. 400 pés VNAV, autopilot A-command, autopilot A-command ativado, 800 pés, vejam que lá já passou para a CLIMB 1, que é a nossa... A nossa CLIMB TRUST, né? A nossa aceleração. E agora a aeronave vai começar a acelerar. Legal? Então, pessoal, agora a aeronave está toda no piloto automático, é neve-neve, passando por um, flaps 1, a setinha, certo? O pilot flying pede flaps 1, o pilot monitor vai colocar o flaps na posição 1, setinha chegando na posição up, flaps up. Então, é isso aí. A aeronave já voando toda em autopilot. Agora ficamos gerenciando toda a nossa decolagem, né? Receberemos o call-out de flaps up no lights, podemos pedir o after take-off checklist. Beleza, pessoal? Então, eu vou pausar aqui o circulador e passar para mim novamente. Então, pessoal, vejam que a decolagem VNAV é leve, ela é uma decolagem que você fica mais tranquilo. Na decolagem anterior, nós tínhamos que, o que? A 400 pés escolher um row mode, que pode ser um head in cell ou um LLav, certo? Depois, passando a 800 pés, que é a altitude de aceleração, nós pediríamos set flaps up speed, certo? O pilot monitor iria colocar o bugzinho lá na flaps up speed, o bugzinho aqui na posição up, certo? Iríamos recolher, retract the flaps on schedule, passou um, iríamos pedir flaps up, chegou um up, pediríamos flaps up. Após flaps up no lights, daí sim, escolheríamos um pitch mode, certo? Que poderia ser level change ou VNAV, enfim, de acordo com as necessidades do voo, certo? Podem ser escolhidas ambas as opções. Porém, nesse caso, vimos que com LNAV e VNAV já armado, tudo acontece automaticamente. 400 pés entra o VNAV, 400 pés a gente já ativou o autopilot, então a aeronave já começou a seguir o caminho todo setado no FMC sozinha, isso é bem bacana, diminui bastante a workload e a carga de trabalho da tripulação, basta você agora gerenciar, e a única coisa que tivemos que fazer foi gerenciar o recolhimento dos flaps, beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo sobre decolagem com VNAV e LNAV armado. Lembre de nos seguir lá no Instagram, e dicas semanais sobre o Boeing 737, né? Dá uma acessada lá no nosso treinamento online, www.voar737.com Bastante pessoas já utilizando essa ferramenta, esse treinamento online, para quem está se preparando para a linha aérea, beleza? Então, pessoal, um grande abraço aí e até o próximo vídeo e o próximo voo. Valeu, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho